É uma cidade diferente de todas as outras do mundo. Uma cidade de marcos históricos, diversão infinita, entretenimento ilustre e gastronomia inigualável. Esta é Las Vegas, o verdadeiro destino de festas do mundo. E só uma empresa leva você até o que há de melhor nesta cidade exclusiva. A MGM Resorts International engloba os destinos responsáveis pela linha do horizonte mais famosa do mundo. É claro que também há muita diversão por trás das luzes de neon. Além do brilho e do glamour de Las Vegas, há um mundo surpreendente de esplendor natural. Combine sua viagem a Las Vegas com uma ida ao Grand Canyon, dois destinos mundialmente famosos de uma só vez. Passeios de helicóptero oferecem uma visão espetacular desta maravilha natural. Um rápido trajeto de carro também pode levar você à célebre represa Hoover e ao Red Rock Canyon, lar de formações rochosas incríveis, cachoeiras e redemoinhos magníficos. Ao terminar de explorar além da cidade, ainda vai encontrar muitas surpresas por aqui. Com uma variedade impressionante de opções de diversão, entretenimento, sabores, compras e mimos, você desfrutará ao máximo da cidade mais incrível do mundo. Se estiver de partida para Las Vegas, vá em grande estilo. O MGM Grand Resort é o famoso destino conhecido no mundo todo como autoridade e entretenimento. Com o mais incrível em shows, restaurantes e muito mais. Este é o local de empolgação que nunca para. Curta os maiores nomes da música e eventos esportivos na MGM Grand Garden Arena. Mergulhe no épico K do Cirque du Soleil, uma aventura emocionante de ação e acrobacia com arte e produção de encher os olhos. Não perca a apresentação de David Copperfield ao vivo, o maior ilusionista da nossa era num show hipnotizante. Uma rara oportunidade de ver um artista que encantou o público no mundo todo. A ótima culinária também é uma atração. Experimente Kraft Steak, a incrível experiência em grelhados oferecida pelo chef Tom Colicchio, vencedor do James Beard Award. Para provar os sabores de Nova Orleans, não deixe de visitar o Emerald's New Orleans Fish House, assinado pelo famoso chef Emerald Legacy. Depois de comer, você estará preparado para badalar no Racassan, uma combinação empolgante de vida noturna e gastronomia. Este restaurante e boate de cinco andares é o principal ponto de encontro da famosa Las Vegas Strip. Quando a noite acaba, confira o que acontece no Wet Republic, a incrível experiência diurna com DJs tocando ao vivo e a piscina mais quente na Strip. Entretenimento de sucesso, sabores ousados e muitos jeitos de curtir a noite. Só um lugar tem tudo isso. MGM Grand.